Por cima da ponte como pássaros Cruzando florestas, rios e vales sombrios Poderes mágicos vão transformar você e eu Nesse lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pinto uma árvore De chocolate grande até o céu para subir Do último andar faço uma casa pra nós Vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar Papai, quero fazer o sol do seu grande rololex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande rololex Pra poder ver o dia mais claro e relax A lua nos conta histórias pra dormir As coroinhas do altar não tem o que pedir Os bichos de pare em pare saem O quadrilho até o sacio Uma velhinha brincam juntos de amarelinha Porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem Doentes e fadas organizam o pai Não existe cansaço enorme só pelo prazer de sonhar Papai, quero fazer o sol do seu grande rololex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande rololex Pra poder ver o dia mais claro e relax Oh, 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 oh O rock, o rock E a condução é ter ação Ou não, ou não, ou não Na imaginação A lua nos conta histórias pra dormir As coroinhas do altar não tem o que pedir Os bichos de pari-pari, o saio quadrilha Tensa se uma velhinha brincam juntos de amarelinha Porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem, só nascem Duendes e fadas organizam um baile Não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonhar Papai, quero fazer o sol do seu grande olex Pra poder ver o dia mais claro Relax, quero fazer o sol do seu grande olex Pra poder ver o dia mais claro Relax, quero fazer o sol do seu grande olex Pra poder ver o dia mais claro Relax, quero fazer o sol do seu grande olex Quero fazer o sol do seu grande olex Quero fazer o sol do seu grande olex Para poder ver o sol do seu grande olex Sim, pra poder ver o dia mais claro Relax, quero fazer o sol do seu grande olex Elune e fada Dick É para poder ver o dia mais claro Sim. Obrigado.